Oração a São José Operário Ó meu santo trabalhador, que em vida fizestes a vontade de Deus através do teu trabalho, abra as portas para que eu possa conseguir o meu emprego. Dá-me forças, coragem para não desistir, ao primeiro não. Protege as nossas famílias para que não se deixem vencer pela seca, pelo medo, pela violência, pela falta de trabalho e de esperança no domingo da ressurreição. Meu São José, padroeiro dos trabalhadores, não me deixe sem o pão de cada dia e sem a perspectiva de um novo dia para minha família. Prometo com o dinheiro do meu futuro emprego ajudar a uma instituição de caridade e divulgar esta devoção. São José Operário, rogai por nós.